O deputado da bancada Senerte, José Virzilho, quinta-semana, e o Parlamento Nacional, deputado José Virzilho Hatete, e a Loron Lima, ou nem fulam setembro, e a fila russa, município Bobonaro, retancareta com marca Fortuna, Cormetan, tamo território Timor-Leste, e a parte posto administrativo Atabai, município Bobonaro. Na russa, a informação é que o vice-ministro do interior, que facilita a careta, refere a Timor-Leste, perante o Timor-Leste, se é o âmbito do estado de emergência, ou de prevenção da Covid-19. Não é representante povo, não é conceder, membro-governo na Beharuca, e mara e selo, que é o território Timor-Leste, que é tudo o estado de fraqueza, e o público de Amatã. Setembro, nós temos visita para o contato eleitoral para o município de Maliana, e até que a sala é de cala, cala é sete horas, a fila russa, e a carreta platina com marca Fortuna, com uma cormeta, D.A. 15.30, 15.30, 15.30, 15.30, 15.30, 15.30. O governo não é abuso do poder. O governo não é abuso do poder, mas o governo não é abuso. 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 Vice-ministro interior Antônio Armindo clarifica. Informação refere a Lallos. Também a parte foi enrona informação, e a Parlamento Nacional. O deputado brasileiro anuncia, depois tem uma licença e autoriza, e o público diz que não é a luz. E não é o indivíduo, mas o público diz que não é a luz. E depois, o deputado brasileiro. Comandante-geral Penitelli e comissário Faustino da Costa informa, ter informação de Penitelli reta, que reta a referência ao Timor-Leste, também reta a autorização da Direção Nacional de Transportes Terrestres, Nebe Coloca e Remota-Ain. Faustino nos informa a tua clarifica e digita a informação de Penitelli reta a referência ao Timor-Leste, Nebe Coloca e Remota-Ain, Batugadê. Faustino nos informa a tua clarifica e digita a informação de Penitelli reta a primeira-ministra. Equipa Cobertura, Giamen.